Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao nosso Europinha de todos os dias Continuar nossa campanha aqui, galera A primeira coisa que eu vou fazer é teleportar um Fabio pra cá E pra derrubar isso aqui, o mais rápido possível Alguém me colocou como rival, eu já vou olhar quem foi Quem foi? Quem é o meu novo rival? Oi, Erati Ah, Ivan Jeninger, ah, ok Ah, legal Come on, Oi, Erati Você mal me viu, pô Sacanar isso aí, hein Eu vou precisar de bons aliados daqui a pouco Ok, galera, eu tava olhando aqui, olha só Bangladesh poderia ser meu vassalo E... é bem melhor pegar duas províncias, por menor que seja, né Isso aqui tem três, isso aqui tem quatro Ah, bem... Como vassalo do que tomar a expansão agressiva disso, né Então, ok Vamos tentar fazer eles de aliados Como é que eu estou de relações? Várias relações Estou quase jogando essa aliança com a Jan fora Sinceramente, estou quase jogando ela fora Tá, só pra não ter que pagar o ponto diplomático a mais Mas por enquanto eu ainda não posso fazer Por enquanto ainda não é uma boa opção Eu vou ter que acabar tendo que cuidar desses soldados aqui Ah, ok Só caiu Ei, você, eu só quero... Eu só quero manutenção de... De paz Só isso Só isso Isso aqui, eu reparei a gente e é isso Tchau Só manutenção de paz, meu querido Passar bem, tá Outro dia a gente conversa Outro dia a gente conversa melhor Ok, eu preciso que o meu tratado de paz com o Delhi caia agora Estou pronto Estou no ponto Pra atacar a Delhi Deixa eu juntar esses soldados Eu vou utilizar todos esses soldados pra cima de Delhi Você está aqui em Multan E eu tenho esses outros regimentos aqui perdidos Se estourar uma rebelião aqui eu estou ferrado Inclusive vai ter Koraçani e Rebelião Por causa de Kandahar Essa província aqui Não, não vai ter não Não quero Não quero ter que lidar com essa rebelião E de Ghor Ghor, cadê? Ghor Ok, Ghor Ok É... Não, também não vai ter não Meu Wari Ah, esse lugar aqui vai ser complicado Isso aqui vai ter rebelião Isso aqui não tem nem Até porque eu tinha esquecido de mandar fazer Korn Isso aqui Que isso? Primeiro de Ajan É, não Sorry, Ajan, não Primeiro de que você sim Uau Ótima esposa Uau 50 pontos diplomáticos com certeza Ok, ok Você vai atacar Daqui a gente já vai atacar Lahore Exatamente Você Daqui eu vou espalhar Isso aqui vai ser o Carpet City Ok Era isso que nós estávamos esperando? Você está preparado? Vou declarar com o meu Carlos Belly Mel Nagaur vai vir fazer encrenca, né? Não só Nagaur, mas tem você também Que eu tinha esquecido Esse cara aqui Whatever É isso Não quero ter que lidar com esse problema Ha! What? Isso foi muito ruim Galera, isso foi muito ruim Vocês não tem noção Isso foi horrível Vamos ter acesso a Na HU Ok Vamos continuar assim então Meu Deus Isso foi muito ruim Galera Olha a quantidade de liberdesar Desse cara agora Esse cara aqui vai me dar problema Para sempre agora Só esse débito aqui dele Não é o suficiente Para Malditos ninjas Agora eu ganhei muito espaço Não, Mutant Não, não É, Mughal Só que eu ganhei muito Ok O Nagaur está ferrado com isso Isso aqui tudo já caiu Deixa eu reunir esses exércitos aqui Para eu pegar esses caras aqui em cima Isso aqui não está com edito ativo Ah, eu nem vou ativar Para falar a verdade Eu tenho que desativar aqui Tem que desativar isso Não, não dá Tem que desativar ainda Ok Eu quero Vocês vão para cá Esses caras eu quero Um aqui Maldito fucking punjabi galera Ah, eu sabia que esse cara ia ser problema para mim Local unrest, local missionário strength Eh, whatever Não quero unrest não Dois jumps para o finalista Parece bom Daqui a pouco eu posso pegar Manpower Ainda não posso pegar essas coisas de vocês Então nem vou me preocupar O problema é que você Diminui meu manpower regeneration Será que ele vai vir aqui? Será que ele vai vir aqui? Acho que não, né? Pera Estou com o general errado ali Meu senhor Fábio Fábio Perfeito Agora sim Provavelmente ele vai vir tentar tirar isso aqui Provavelmente Galera, que 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 terrível isso aqui foi, viu? Que terrível isso aqui foi Você tem Pore aqui, né? Talvez eu te entregue esse Caras vão lidar com isso aqui Exército Tem Tem Desire O que é isso aqui é meu, tá? Só pra você ficar sabendo O lema tá fazendo zoeira O que aconteceu com o lema? Galera, eu tô muito puto com isso aqui De verdade Ele foi muito ruim Vocês veem que você vai ficar andando pra lá e pra cá, né? Pior que eu preciso dessa região Esses caras estão conseguindo fazer dinheiro? Como? Pior que tão Pior que não tão negativo Se alguém começar a incitar Ah, boa Te vira aí com esses Esses caras agora Perfeito Isso aqui caiu Deixa eu fazer tratado de paz Aqui É, se eu não lidar com o seu Se eu não lidar com o seu soldado Você não vai me entregar isso aqui, né? Isso aqui seria interessante pegar, galera Porque Deixa eu ver se eu fizer essa paz por aqui Mesmo a mesma coisa? Não, aqui não custa nada Ok Ah É melhor custar nada, né? Não, isso aqui não é o melhor tratado de paz do universo Muita gente me odiando aqui E são todos os caras controlados, certo? Tem alguém aqui? Deixa eu dar uma olhada Ok, galera O tratado de paz vai ser esse aqui mesmo, tá? Os caras que entraram ali São caras que estão em paz O meu maior problema aqui é Coração e Transoxiana E Sistan, né? São três caras que eu não tenho tratado de paz Então Provavelmente eu vou ter que começar a atacar esses caras Simplesmente pra fazer manutenção O lado bom É que eu tenho quase certeza que a Jean me ajudaria nesses caras Por exemplo Se eu declarar guerra em Sistan Que é Provavelmente é o melhor Target Eu acho que a Jean me ajudaria É, de fato me ajudaria O Amelux não, né? É, o Amelux não O Amelux definitivamente não Estou sendo atacado Por quê? Ixi, os outros humanos estão atrás de você Ok Hora de quebrar essa aliança, então Como é que eu tenho títulos reais? Então não vai fazer diferença Ok O Pundiab está começando a ter problemas aqui Agora ele vai ter que ficar gastando menos power Gastando dinheiro com isso aqui Isso está ok Tá, galera? Então O meu tratado de paz vai ser esse mesmo Esses caras já aceitam Eu Só preciso pensar É, aqui são 25 pontos apenas Na verdade Na Gaur não me interessa Deixa eu fazer esse tratado Ok E é isso E agora Esse cara vai ficar preso aqui Fazendo SIG É ótimo Agora isso é a questão Quero eu fazer cor Uau É bem baratinho esses lugares Ah, é bem baratinho Não Vamos fazer cor Isso aqui sim Vamos fazer cor Que é melhor do que aumentar um vassal Isso aqui está ok Ok Ah, esse lugar aqui Se não me engano É considerado por Multan Como core Né Com certeza que o Multan Considera isso aqui como core E é isso mesmo Talvez eu devesse entregar isso aqui Para o Multan Vou entregar Essa única província Que foi o Multan Que foi o Multan Eu vou entregar Um bar Esse lugar aqui Ok Todo o resto Eu vou fazer cor Não tenho a pena Isso aqui eu vou fazer cor Deixa eu aumentar aqui Cor Vou fazer Perfeito As demais coisas aqui eu quero Ah Como inimigo aqui Eu acho que eu vou colocar Transoxiana mesmo Transoxiana faz sentido Ok Ah E além disso Meu próximo tratado de paz A cair É com o Bamanis Com o Sind Em 80 Tá Eu vou me posicionar então Galera Para atacar Para atacar Sistão Eu provavelmente Vou querer Um tratado de paz Bem longo Contra a Transoxiana E Mas eu vou me posicionar aqui Para atacar Sistão A Jan Como Imaginado Ele vem Tá Não tenho causas belas Contra vocês Que coisa Deixa eu fabricar Acho que fabricar Não Você vai ser melhor Fabricar em você rapidinho Eu deveria ter cuidado disso Ok Você desistiu? Vou deixar ele sofrendo aí Com o Mutant Sinceramente não me interessa Não me importa Que eles sofrem Deixa eu trocar isso aqui Pelo Sérgio Que aparentemente Eu não posso tirar Por algum motivo Cadê ele? Deixa eu juntar esses navios aqui E passar esses caras Para cá Ah Eu vou ter que lidar com O que? O Uzbek? Não O Uzbek Come on O Uzbek O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz nada Para você Ok Lidei com esse problema Aqui Com sucesso Vocês se posicionem Para pegar O Uzbek É isso Que eu quero Pelo menos Vamos pegar Esse Forte De Merv Aqui O Uzbek O Uzbek É bem chata De invadir Por causa desse Forte Aqui Esse Forte Vai ser um pé No saco Um Forte Nível 2 Parece que eu nem olhei É um Forte Nível 2 Oh God Ah Esse cara aqui Tá sendo destruído Meu amor tá sendo destruído Por Cindy Agora né Que é legal Na verdade Vompor É seu amigo É Vai ser impossível Fazer de Angladesh Ser nosso vassala Porque Isso aqui Mais isso aqui Dá 75 pontos Isso seria para 100 Poderia procurar Margarantido Que daria mais 15 Mais 115 Então Manda grana Mais 140 É quase né galera É quase Quase que dá Para fazer esse cara Ser nosso vassalo Quem tá instigando Seu Liberty Desire Não ninguém Você simplesmente Tá com o Liberty Desire Instigado Ok Eu não vou pagar Seus débitos Eu vou deixar você Gastando grana É isso mesmo Pungjab vai ser um problema Talvez a gente tenha Que quebrar A vassalização De Pungjab Muito provavelmente Nós temos que fazer isso Deixa eu vir fazer Não Ajan Come on man Você vai me ajudar Numa guerra aqui Ah Fala sério Mano Ajan Não quebre A fucking aliança Não quebre A aliança Os caras estão O X comigo Fala sério Filha da mãe Tá Isso foi bem ruim Galera Perdão Isso foi horrível E agora ele vai começar A juntar a expansão agressiva E ele vai começar A nos chatear Você me colocou como inimigo Por que que você começou A me odiar O que que você deseja What the fuck Ele quer essa região aqui Ele não tem como chegar lá Mas ele quer Bug É a única explicação Que eu tenho Isso aqui é um bug Não faz sentido nenhum Deixa eu olhar uma coisa Transoxiana Quantos exércitos você tem Transoxiana 14k A gente consegue lidar Com você Sem grandes problemas O problema vai ser lidar Com todo o resto O problema vai ser todo o resto Mas eu realmente tenho que colocar esses caras Entretanto de passo Não vou pegar nada Só quero colocar eles Entretanto de passo Vou levar esse cara de volta Vou levar esse cara de volta Vou levar esse cara de volta Meu Deus Isso aqui vai dar muito trabalho Mas ok Por que que eu não consigo ir pra cá Deixa eu posicionar esses caras juntos aqui Além disso galera Eu quero começar a fabricar claims Aqui em Cindy Já 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 Meu tratado de passo Com ele vai cair E eu vou aproveitar E fabricar em Melwar Também Porque Enquanto é isso Eu quero que É aqui Seria maravilhoso Ter canhões agora Seria maravilhoso Seria lindo Seria um espetáculo Seria um espetáculo Ter canhões agora Melwar não é um rival válido Mas Perdemos estabilidade Ou 10 prestígio 10 prestígio Não quero perder estabilidade Não quero gastar pontos Administrativos com isso State propagando Finalmente Beleza Agora mudou ponto State propagando Isso é maravilhoso Cangra vai ficar andando Para lá e para cá Yei Eu preciso começar A anexar esses vassalos Cangra seria um ótimo vassalo A ser anexado 47 pontos diplomáticos só Provavelmente ele vai ser o primeiro E depois eu posso anexar Multan também Que já tem tudo Que eu gostaria Deixa eu melhorar A relação com ele Depois dessa guerra Aqui nós vamos começar A anexação Pundiago Por enquanto Eu não posso fazer nada Então Bora Não me interessa Elas estão zoando ali Muito Então está E não fazer Sim Isso Ok Isso aqui Caia E essa capital Caia Daí eu já vou tirar Esse cara da guerra Daí eu venho para cima De Sistã E simplesmente Tiro o Sistã Da guerra Vários cores sendo feitos Isso é maravilhoso Estou fazendo grana Não 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 É exatamente Verdade Ok Jamais não me interessa Tem que ter paciência E fazer essas Seis Essa é a verdade Tem que ter paciência Para fazer essas Seis Galera E pegar Esses caras Desprevenidos Não estou vendo O exército Da Transoxiana Aqui O que é bem ruim Costuma ser Uma notícia Não muito boa Seria maravilhoso Isso aqui cai Isso aqui é um forte Nível 1 Certo Yep Oh God Fala sério É muito azar Meu cara Que morreu Ok Eu tenho um cara Da disciplina Pode ser Vamos usar ele Posso até que Significa Cavalos Aliás Canhões Perdão Sabara que isso aqui Não seja feito Sim Quem declarou guerra Orissa em Bengal Bengal está em maus lençóis Defendendo Provavelmente ele vai sumir Orissa seria um bom cara Para se ter como vassalo Deixa eu voltar Esse cara de Malware Uau Por que eu tenho tanto Spy Network Malware Não Isso é Cindy What? Malware é isso? What? E você não é vassalo Mais de Malware? Não Você continua sendo vassalo De Malware Mas eu não consigo Fabricar clay em Malware Ok Vamos deixar pra lá Isso aqui é Cindy Agora Interessante Esse cara expirou Isso vai ser um problema Eu tenho que me envolver Em duas guerras seguidas Aqui Orissa está começando Vai ficar grandinho Bamane está começando A se complicar Ok Agora que a Bom A Jean quebrou a aliança Eu deveria procurar Outro aliado forte Mas ok Finalmente explicar Eu vou passar isso aqui Pra multar Não quero Ficar segurando Essas coisas aqui não Eu vou deixar aqui Três regimentos Ornade quatro Por garantir De altura Precisa E repescara Vou trazer pra cá Colocar outro líder nele Pode ser ou seja Vou desfazer Essas seeds O fato é que eu quero Derrubar a capital Logo de Transoxiana Pra não ter Problema com eles Chamar de alguma forma Chegou aqui Isso é ruim É bem ruim na verdade Que isso Tolerância do trifeito Tolerância do denétrico Isso aqui é maravilhoso Monta o turno e change Colocar um rest Tax income Levitimidade Tolerância é muito bom galera Até quinhentos e quatro Tolerância é muito bom Vamos com isso aqui Isso aqui fica muito menos um rest Agora foi ruim Agora foi ruim O Fabio morrer Foi bem ruim Porque era essa seed aqui Né galera Foi bem ruim Mas ok Fala que eu perdi um monte de Fala sério galera É muito azar acontecendo ao mesmo tempo Eu adoraria ter um cara de seis Adoraria ter um cara de seis Vou contar de rolar mais um Isso aqui vai ser o senhor Edson Pum Olha lá Nunca me decepcionou O senhor Edson Exatamente o cara de seis Que eu precisava Eu preciso muito Terminar essa guerra logo Muito mesmo Agora eu posso clicar O que é isso Final text modifier Tolerância do efeito E a legitimidade Tolerância sempre é bom Vamos com tolerância Os cara começam a não me odiar tanto Que é legal Vou pagar seu débito Caiu nada Não caiu nada Vou fazer um Royal Merge com você Meu Deus O cara de multar é terrível Quero um Royal Merge com você também E eu não vou fazer mais nenhum Royal Merge O que acontece Ô meu louco Ainda tenho Royal Merge com você Tem aliança Essa aliança eu não posso desfazer Cara Qual o problema Come on man Caia logo Caramba O que? Você virou Pérsia Interessante Pronto Sai da guerra De grana E o arreparência E sei lá E Não quero isso Mas Não release nation Não de seus tratados Vai com Fars não Com Sistão E é isso Certo? Yep É isso Tchau Para de me encher o saco Agora Esses caras Que eu pego Esses caras Que eu estou fazendo Esses caras de briga Essa batalha Aqui na verdade Vai ser Era para ter sido melhor Provavelmente Eu tive péssimos Vos Na verdade Um desses regimentos Vai vir com o cara O cara de siege Que é o edson Não sei o que fica mais rápido Eu sei o meu cara de siege Oh 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 Isso aqui é montanha Não, não, não Essa é uma ideia Fala sério Meu Are you Support this O melucos Poderiam vir Sério Espera Meio que gosto Isso Malucos Calma Chega aí Ainda dessa guerra Aqui para mim Porque Meu tratado de paz Está prestes a expirar Com o Cindy Vai ser No próximo mês Inclusive O Cindy É aliado Agora com John Poor Oh no John Poor Não me deve Dez favores Tá Isso é bem ruim Ainda bem que eu estou Declarando guerra Nesses caras Aqui De verdade O cara de siege Por favor Chegue lá Isso aqui é Três Né Ok Não sei não ver a volta Que esses caras aqui Vão dar Ele está indo lá Para Far Essa história Os Timurites estão fazendo Sige nele aqui Fora que ele está em guerra Contra Timurites Também Por um segundo Eu pensei Que Pessoal aqui vai Preciso fazer siege Na capital E isso está ok Galera É isso que me preocupa Eu realmente preciso Declarar essa guerra Porque Acho que Mais 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 pessoas aqui Me odeiam Depois de sim De quem vai acabar Os Timurites E Colt Ok Deixa eu Reduzir a estabilidade Aqui Esses caras Ah 5 de 29 Está bem acima de limite Não tinha me Dado conta disso É Eu realmente Vou ficar vigiando Esse cara aqui Galera É o seguinte Eu vou encerrar Eu vou encerrar Não acho que a gente Está bem não Deveríamos estar melhor Aqui galera De verdade Meu nome é Waka Como se for um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau